Música Este ano os ovos de Páscoa estão 8% mais caros do que no ano passado e quem precisa presentear toda a família deve preparar o bolso A Páscoa deste ano deve ser mais magra para a maioria dos manauaras Um aumento em torno de 6 a 8,5, 9% A grande parte industrial dos ovos vem de fora E o fato de vir de fora implica em que? Implica em o empresário ter que pagar o frete E nós vivenciamos recentemente o aumento dos combustíveis O empresário na hora de fazer a composição do seu preço leva em consideração esse aumento do frete, tornando o preço do produto mais caro Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo o setor deve registrar uma queda de 0,5% nas vendas Por conta disso, comerciantes apostam nas facilidades de pagamentos para vender mais A gente tem oferta para tudo quanto é gosto Atingindo bastante o público infantil, juvenil e também o público adulto Nos supermercados, os tamanhos, tipos e sabores variam E os preços vão de 19 a 57 reais Aumento que não agradou o consumidor Está horrível, está caro demais Não está doce, está salgado E optar pelo preço mais barato, que agora está mais caro Depende do preço, porque está muito caro Mas não foram só os industrializados que tiveram aumento O ovo de Páscoa artesanal com recheios de frutas regionais também Bianca aproveitou a época para aumentar a renda Contrariando a crise no setor, a receita dela fez tanto sucesso Que agora só trabalha por encomenda Eu lucro mais com os ovos do que nos meses de bolo Aumenta uns 70%, porque só ovos, então aumenta bastante Com os preços altos, nas ruas, muita gente já sabe o que vai fazer para economizar no orçamento A gente comprou um quilo de chocolate, que deve estar uns 8, 9 reais Quer dizer, então você já fez uma economia imensa Você vai com aquela forma, com um quilo de chocolate, você vai fazer inúmeros ovos da Páscoa Nós fazemos sacolinhas e distribuímos para as crianças A crise econômica tem afastado os consumidores das lojas Na contramão disso, o setor de calçados tem comemorado as vendas Essa rede de calçados inaugurou mais uma loja em um centro de convenções na zona norte da capital Tivemos que, para isso, contratar mais gente Aumentamos em 20% o quadro anterior da antiga loja E estamos muito esperançosos de que aqui seja um sucesso, como tem sido nos últimos anos Nas primeiras horas do dia, o movimento foi intenso Os descontos atraíram a atenção da clientela Mas os preços não são os únicos atrativos É a qualidade e o preço do produto Que atrai, que nem é todo dia que tem um preço desse, né? E a marca é boa também, aí aproveitar A variedade dos produtos que tem aqui para nós, para a gente, né? A economia que temos para comprar, tanto para criança, infantil, para adolescente Porque varia nos preços, então leva mais em conta o nosso salário, é mais aproveitado Júnior não deixou escapar a chance de economizar comprando mais barato Vai dar para levar para a família toda, os preços estão ótimos, né? Encontrei meu número e está tudo bom E para ajudar na hora da escolha, os vendedores contam o segredo Muita agilidade, muita agilidade Ser bem investativo, atender rápido, porque tem muita gente Uma nova moda está tomando conta das ruas, aos shoppings de Manaus É o food truck São veículos adaptados que se transformam em restaurantes Além da praticidade, os preços são bem mais acessíveis em relação aos tradicionais fast foods Pão, hambúrguer, alface, queijo e cebola ao cheddar Em questão de dois minutos, o carro-chefe desse food truck sai pronto O serviço já é comum nos Estados Unidos e Europa No Brasil, eles ganharam as ruas das principais capitais E surgem como alternativa de lanches rápidos E uma ótima opção de negócios para os empreendedores do setor de alimentação É um projeto bem inovador Hoje nós contamos com cinco food trucks na cidade É um mercado bastante promissor Fábio Fonseca é empreendedor e há um mês está no ramo gastronômico Para ele, a mobilidade é a principal vantagem Quando a gente tem investimento num trailer desse A gente tem a possibilidade de estar em lugares diferentes, festas diferentes Atender a públicos diferentes e em locais diferentes a qualquer oportunidade Diferente do resto do país, por enquanto os empreendedores de Manaus Estão apostando apenas nos sanduíches Aqui o preço varia de R$ 16 a R$ 22 Bom para os clientes Bom e legal Daqui a pouco, campeonato de natação reúne esportistas Dos 7 aos 71 anos de idade E ainda, nacional vence mais o jogo e segue invicto na competição É já já É já 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 Obrigado.